A sua Brasil Gás agora é Ultra Gás Com a mesma qualidade que a energia da Bahia Vamos energizar Ultra Gás tá aí com você pra somar Vamos energizar Ultra Gás tá aí com você pra somar Acredita, bota pra virar Tá no forno, bora cozinhar Vem comigo pra fortificar Ultra Gás tá aí com você pra somar Energia, energia Tá no agro, bora inovar Na indústria, bora otimitar Puxa, puxa, tá delicia Ultra Gás tá aí com você pra somar